Aqui você tem seu valor, no seu dia a dia, estaremos com você, na cidade ou no campo, é só ligar sua TV, TV real, sua vida passa aqui. Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 15 de março de 2022, desde já agradeço a sua audiência e a sua companhia e vamos para os destaques da edição de hoje. Hoje, duplo homicídio é registrado no assentamento Dom Osório. Três suspeitos já estão detidos e a Polícia Civil e a Polícia Militar vão falar sobre o caso aqui no SBT Noticidade. Também vamos falar sobre o dia do consumidor com dicas importantíssimas do PROCON, pessoal. Pois é, essa data você vai ficar ligado em dicas importantes aí dos seus direitos. E também tem a campanha de doação de sangue acontecendo aqui em Campo Verde neste momento. Nós vamos também trazer as informações sobre o andamento desta campanha. Daqui a pouquinho vocês vão conferir essas e outras informações aqui no SBT Noticidade. Você já sabe, né? Participe com a gente através do nosso WhatsApp 669-9603-2928. Também pela nossa live no Facebook, que é facebook.com.br SBT Noticidade. A live mais assistida de Campo Verde e também na nossa região. Também não deixe de conferir as novidades lá do nosso Instagram, onde também está passando a nossa live, pessoal. Mas tem todas as promoções aqui na TV Real. E você fica sabendo antes o que vai passar aqui no SBT Noticidade. Tudo que for destaque vai estar antes lá no nosso Instagram. Não deixe de mandar para cá a sua participação, a sua dúvida e também a sua sugestão de pauta. Muito obrigado já pela audiência de todos vocês. Agora vamos acompanhar como fica o tempo aqui em Campo Verde.